O motorista Anderson, nascimento de 28 anos, prestou depoimento na DEIC, Delegacia de Investigação Criminal. Ele foi vítima de um sequestro relâmpago. Os bandidos obrigaram ele a sacar dinheiro em três agências bancárias, um total de 3 mil reais. Os assaltantes ainda fizeram compras com o cartão da vítima. Os dois assaltantes estavam portando revólveres calibre .38, afirmaram que gostariam de utilizar o veículo. Tanto para o uso de um crime, que seria matar outra pessoa, e pegaram todos os documentos dele, documento, cartão. O Anderson ainda está muito assustado e falou que por agora não quer gravar com a imprensa. Mas para a delegada, ele disse que foi levar dois passageiros em Anápolis e que depois que passaram pelo pedágio, deram voz de assalto. Para a vítima, eles contaram que queriam o carro dele para matar uma pessoa. Disse também que queriam dinheiro. Em posse do carro do Anderson, eles circularam por vários quilômetros, foram em algumas cidadezinhas ali próximas a Anápolis, voltaram à Goiânia, obrigaram a vítima a sacar mil reais de um banco e depois foram lá para a região de Gameleira, ali entre Anápolis e Silvânia. Um dos bandidos foi para a cidade com os cartões do Anderson. Só que o Anderson ficou com um outro suspeito e de repente o outro suspeito pensou, cadê o outro? Que não voltava mais. Nisso, perceberam que esse outro suspeito poderia estar gastando o dinheiro da vítima. Foi aí que o Anderson viu a oportunidade de fugir, já que essa pessoa que estava com ele entrou em contato com o terceiro suposto suspeito. E foi aí que ele viu a brecha, conseguiu fugir. Ele andou vários quilômetros até conseguir um telefone e ligar para a família. Quando foi umas três e pouco da tarde, mais ou menos, eu estava lá reunido com a família, aquela coisa, e aí um telefone fixo me ligou, cobrar. Aí eu fui, esperei e tal, atendi, aí ele falou, nervoso, ele, Adriana, onde você está, Adriana? Eu, aquela coisa, conversando com ele, falei, onde você está? Aí ele, Adriana, me roubaram, Adriana e tal, levaram o carro, falei, olha, não quero saber do carro, quero saber onde você está. Aí ele falou para mim onde estava, que estava em Anápolis e tal, perto de onde distribuíram a farmacêutica lá, perto de um posto. E nessa ligação, você percebeu que ele estava bem nervoso? Estava, estava, ele chorou comigo, eu chorei, ainda bem, graças a Deus dele estar vivo. Ele estando vivo, estava ótimo, está ótimo, não brincadeira não. Qual foi aquela sua sensação quando você ouviu a voz dele? Deu um alívio, agradeci demais a Deus, agradeci demais a Deus dele estar vivo. Assim que o pai do Anderson soube do sequestro relâmpago, foi até Anápolis e ficou muito emocionado ao rever o filho. A polícia já conseguiu imagens de segurança e já tem suspeitas de quem são os dois sequestradores. São pessoas que, pelo modo de agir, praticam crime há muito tempo também e que realmente tinham interesse de utilizar esse veículo, porque senão já tinham ou eliminado a vítima ou tinha desfeito do veículo. Depois que houver a identificação desses suspeitos, serão feitos os pedidos de prisão em relação a eles.